Esse bonitão que tá aqui, aceitou o meu convite pra jantar, é um ator, é um diretor, mas de categoria, quer dizer, mega, e que se descobriu também num ofício que eu acho muito difícil, que é o ofício de preparador de elencos. Mais exatamente na TV Record. E tá aqui com a gente hoje pra minha alegria. Boa noite, Roberto, bom tempo. Fica aí, não levanta, né? Foi, mano, Adina. Prazer. Prazer em te rever e obrigado. Obrigado, querido. Obrigado. Fiquei contente quando soube que você vinha. Eu também. Muito mesmo. Roberto, um dos papéis mais marcantes na sua carreira, eu tava falando hoje com o pessoal da produção, foi essas mulheres lá na TV Record. Muito bem feito. Obrigado. Muito bem feito. Mas você decidiu ir pro outro lado, que é uma coisa maluca, se descobrindo como o diretor de novelas, um ótimo diretor de novela. Como é que foi isso? Na verdade, assim, eu... Essas Mulheres, como você disse, foi minha primeira novela na Record. E quando eu tava gravando aqui em São Paulo, eu tava finalizando o meu primeiro filme como diretor. Eu tinha produzido um longa, e o filme chama-se... Depois daquele baile, com o Lima Duarte, com a Lila Pátio, com a Charuda. E eu tava finalizando. Quando o filme ficou pronto, aqui em São Paulo, eu comentei isso na televisão, e o... quem era meu chefe lá, que era o diretor de áudio-dramaturgia, falou assim, pô, a gente não consegue ver esse filme, não. Eu falei, não. Eu tô precisando de fazer uma exibição pro elenco todo da Record, convidar a equipe técnica. Ele falou, então vamos fazer isso, não sei o quê. Acabou que foi o vice-presidente da Record, vai todo mundo ver. E o filme tava bonito, um filme delicado, um filme muito amoroso. E aí ele me chamou pra conversar e falou, você não tem vontade de dirigir novela, não? Ah! Foi assim. E eu falei, ué, eu não tenho vontade de experimentar. E nisso já são quase 14 anos na Record. Fui lá fazer uma novela como ator e fiquei, né? Mas essa história, por exemplo, tem... Há uma curiosidade nesse negócio de escalação de atores, né? Isso parece um... tem que escrever um livro tratado da mitologia de escalação de atores. Porque é muito complicado. Quem é que escolhe o ator pra um papel? É o autor, é você como diretor ou o produtor de casting? Quem é que faz isso? Olha, isso realmente é um mistério, é uma curiosidade muito grande. Por isso que eu falei. Agora que uma moça que vai estar no seu programa se apresentou pra mim e falou assim, olha, eu sou atriz, fiz uma participação agora numa série. Como é que... Ela me fez a pergunta ali fora agora no bastidor, né? Pra você ver como é que isso roda o tempo inteiro. Isso varia muito. Isso é um conjunto de coisas, né? O autor, quando escreve, ele tem uma ideia de um casting, de um elenco. O diretor também, quando lê aquela sinopse, também na cabeça dele pensa num elenco. E hoje em dia, com esse advento do Instagram, dos seguidores, o elenco mais jovem, a televisão, como um veículo comercial que é, ela também bota uma mão pesada na escalação, eu digo, o executivo da televisão, nessa coisa. Ah, precisamos trazer um jovem que também tem muitos seguidores, às vezes não tem nem informação de atores, e aí cabe o preparador de elenco preparar uma coisa junta com a outra. Então é um mix disso, entendeu? Tem uns embates, logicamente, o autor tem suas preferências, o diretor, a emissora tem suas preferências. Então, é uma grande discussão, entendeu? É, pelo que eu entendo, uma emissora pode ter até um banco de talentos, né? Não é que ela vai impor, mas sugere, né? Isso restringe o seu trabalho como diretor? Já aconteceu, acontece. Muitas vezes um diretor ou um autor tem que aceitar uma imposição da emissora, porque tem um ator que está ali contratado, contratado de três, quatro, cinco anos, e está parado há um ano, parado há um ano e meio. Então, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que isso é um jogo também, e aí você tem que ceder. O que eu vejo que está acontecendo muito hoje, tem uma mudança, assim, acontecendo. As emissoras, que normalmente tinham um casting grande, estão deixando de ter. O casting fixo está diminuindo, entendeu? É por obra agora. É por obra. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Lógico que quem, durante muitos anos, ficou contratado de emissora está sentindo isso. Tem atores que ficaram 20 anos contratados e de repente, da noite por dia, estão sem contratos. Mas, ao mesmo tempo, os atores que não tinham essa relação com a empresa, estão tendo mais espaço para chegar e ter um trabalho. Então, os canais a cabo estão abrindo muito, as produções de séries para produzir pelas produtoras independentes estão crescendo muito também. Eu me arrisco a dizer que hoje, por incrível que pareça, o audiovisual para o ator está num momento muito positivo, entendeu? Porque tem muita produção. Então, acho que o momento é bom. Mas, também, tem muito ator. É verdade. Tem muito elenco. Tem muito ator. Eu brinco que eu dou aula de teatro há 30 anos. Eu brinco que quando eu comecei a fazer, meus alunos jovens sofriam muito para fazer aula. Os pais não queriam. Você tinha na família, né? Você conhece isso bem também. Meu Deus. Eu quero ser ator. Está deserdado. Agora, os pais e mães praticamente levam os filhos para serem atores. Mudou muito isso. Mudou. Lógico que mudou. Então, tem muito ator, realmente. É aquela história que eu falo sempre. Tem sempre uma equação do homem com a época em que ele vive, né? É verdade. Hoje é um must ser ator, ser cantor e tal. Na época não era, não. Exatamente. Exatamente. Bom, Roberto, a gente acompanhou aqui a vertiginosa queda da Kevin Spacey. É, desse ator, né? Devido àqueles casos de assédio, não sei o que e tal. Ela se envolveu, né? Agora, a vida pessoal de um ator, isso é uma pergunta que eu faço a você, porque todo mundo me pergunta isso também. Você acha que pode realmente afetar ou acabar com a imagem profissional? Olha, eu acho que o ator tem que tomar um cuidado com a sua imagem. Eu não acho que necessariamente o ator tem que assumir posições políticas, tem que deixar... Não, o ator é ator. O trabalho dele é interpretar personagens, contar histórias. Concordo com você. É? Eu não acho que o ator tem que ser um ponta de lança de nada. Não, não, concordo com você. É um ofício como outro qualquer. É um ofício como outro qualquer. É isso que eu sempre falei para os meus alunos, para os atores que eu dirijo. Agora, eu acho que como você trabalha com uma imagem pública, se você denigra a sua imagem por alguma atitude pessoal, eu acho que isso vai respingar na sua profissão, como a gente tem visto muita coisa agora, né? Acontecendo fora do Brasil, no Brasil também. Eu me lembro de uma coisa que aconteceu, você, claro, com a informação que você tem do teu trabalho, que aqui no Brasil se chama Chico Boia. O que, meu Deus do céu, que é o Fat Air Banco. O cara se envolveu, que era o maior ídolo dos Estados Unidos. Se envolveu num rolo lá com as moças, acabou que uma parece que se suicidou, não sei o quê, e ele foi acusado de ser o responsável. Acabou a carreira dele, o cara morreu do coração e não tinha culpa. Olha só. Isso é perigoso também, porque hoje em dia tudo se espalha muito rápido, né? É lógico, ainda mais hoje com essa virulência das redes sociais, né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado mesmo. Hoje em dia, quem trabalha com a sua figura publicamente, tem que tomar muito cuidado, eu acho. Tem que tomar cuidado, porque o risco é muito grande também. E agora, mais do que nunca, eu estava no camarim, agora conversando com o nosso diretor, com a nossa coordenadora de produção, a gente está falando exatamente isso. Hoje, cuidado, porque todo mundo tem uma câmera na mão, todo mundo grava. É. Então... E vai para a rede muito rápido, né? Nossa! Quando você olha, isso está em baixo. É, e você não tem como... Ah, é montagem. Nem sempre, nem necessariamente. Já foi, já divulgou, já saiu. Bom, vamos dizer, quando... Agora, uma coisa também que cabe a... Não a você, mas a um autor, por exemplo. Ele chega na sua mão com um papel pré-determinado, de uma trama qualquer e tal. Só que, para você, diretor, ele não corresponde às expectativas da construção daquele personagem. Mas o autor queria. Como é que você faz? É danado, é danado. E vou te dizer que isso acontece mais do que a gente gostaria. É mesmo? É. Principalmente hoje, aquilo que eu falei de atores serem escalados por Instagram, por seguidores. Sim. Então, por exemplo, eu vou falar de experiências minhas. Sem... Não estou falando mal de ninguém, é só uma... É ilustrando o que você perguntou. Muitas vezes, quando você chega para dirigir uma novela, uma parte dela já está escalada. Ou boa parte dela já está escalada. E aí, quando você vai para o jogo, ou seja, para a gravação, você fala, caramba, desses dez atores ali, tem cinco que não estavam preparados para isso. E não passaram por uma preparação. E você tem que gravar. Porque novela, você sabe, você tem que gravar uma quantidade de cenas por dia, senão não vai para o ar. Então, você tem que se virar para tirar caldo daquela pessoa que está ali. E, às vezes, você não consegue. Então, é uma coisa delicada. Sem dúvida. Você também não pode desestabilizar aquela pessoa. Claro. Que aí ela vai piorar, aí que ela não vai fazer mesmo. Claro. Então, você tem que tentar... Eu, pelo menos, não gosto de trabalhar dessa forma. Você tem que tentar criar alguma confiança para aquela pessoa, para que ela confie em mim e fale, olha, vamos juntos aqui, vem comigo, vamos juntos e a gente vai conseguir chegar num lugar legal. Agora, se prepare em casa, estude em casa, traga o seu texto decorado. Lógico, o mínimo isso. É o mínimo. O mínimo isso. Mas construir um personagem é fundamental. É. Ainda mais nós que temos essa visão de Sáenz Slavski, de construção de personagem. Exatamente. É fundamental. A gente aprendeu lá, né? Claro. Como você estava me falando antes aqui do Kuznet, do Eugênio Kuznet, né? Zimbinsk, esses caras, todos esses mestres. Ah, o Zimba me chamava de Gaspadin. É. É Gaspadin. Eu disse, o que quer dizer Gaspadin, Zimba? Em russo. Eu disse, cavaleiro, gentil homem. Olha só. Eu era moleque ainda, cabeludo. Muito obrigado. Olha, eu queria falar... Oi, obrigado, Estéfano. Eu queria falar de dois pedidos numa noite suja. Sim. Porque eu conheci o Plínio. Conheci na Tupi. Eu tinha muito papo com ele. Uma figura interessantíssima. Quando ele se envolveu com o negócio de tarô, eu me lembro. Sim. Botou tarô lá pra mim e tal. E agora você tá em cartaz com um espetáculo que retrata a vida dele, né? É. Do Plínio. É. Eu vou dizer... Eu acho que o Plínio não teve o devido reconhecimento em vida do talento e... Sei lá, da competência que ele tinha como autor. Mas ele era uma pessoa perseguida. Sim. Na minha visão. Por que isso? Eu não sei se é porque ele falava as coisas pra valer. Ele batia de frente, né? Ele... A dramaturgia dele era uma dramaturgia muito carregada nas tintas de crítica social. Sim, pesado. E numa época da ditadura. A grande obra dele foi construída na época da ditadura. Foi, foi. Então eu acho que pegaram ele pra Cristo mesmo. Sabe assim? Vamos pegar um cara do teatro aí, vamos botar ele na peça. Eu falo isso. Ele fala... Tem um texto dele que ficou censurado 21 anos. Escreveu em 1959. E durante 21 anos não podia ser levado à cena, né? Que coisa. Então foi uma hora que ele foi proibido em tudo, né? Todas as peças foram proibidas. Ele não podia, nenhum veículo de comunicação podia entrevistar o Plínio. Nem contratar o Plínio como ator. Rádio não podia entrevistá-lo. Meu Deus do céu, eu me lembro disso. Aí foi que ele partiu pro negócio do tarô. Exatamente. Na peça eu tiro as cartas do tarô também. Você tá aqui no Teatro Augusta, né? No Teatro Augusta. Uma curtíssima temporada, até 27 de maio. Só? Só. Mas eu espero voltar em agosto e setembro aí. Já tem propósito de fazer dois meses no Teatro. Aí você volta aqui. O maior prazer, pô. Vou adorar. Ó. O texto é o seguinte. Olha, você viu ali, né? Mostra de novo o que eu tava aqui falando com... Mostra de novo a foto aí. Tem uma foto, não tinha? Isso. Olha aí. Bem a cara dele, aquele bonzinho. Olha o Plínio lá, a barriguinha lá. Ó, chama-se Plínio. A história do Maldito Bendito. Achei sensacional. Maldito Bendito é uma biografia do que o Oswaldo Mendes escreveu sobre o Plínio. Foi, foi, foi. O Plínio, é. Tá aqui no Teatro Augusta, que fica na rua de mesmo nome, número 943. Imagina, Rua Augusta, 943. Ou seja, lá tá o Teatro Augusta. Aqui, chama-se Cerqueira César. Onde que ela serve, se é Jardins, aqui? Enfim, Cerqueira César. Os horários são os seguintes. Sábado às 22 horas e domingos às 20 horas. Só até o dia 27. Portanto, se eu fosse você, iria correndo. Você vai depois reclamar. Ah, não deu. Entendeu? Faça isso. Ah, ele disse. Agora acabou de falar. Não, pode deixar que eu volto. Sim, mas, de repente, Roberto tem outros planos e você ficou sem ver. O dia 27 é meu aniversário. Então, eu venho a comemorar comigo no palco. Eu tenho essa sorte. Eu quase todo ano, meu aniversário, eu tô no palco. E aí, aquela coisa, né? O primeiro que é uma alegria, eu agradeço aos deuses por me dar esse privilégio. E aí, tem sempre um bolo, né? Aí você canta parabéns com a plateia. É lindo. Vamos jantar? Vamos embora. Muito obrigado. Stefano, eu sou um cara bem casado. Somos. Hétero. Mas, se assim não fosse, eu te pediria em casamento. Meu irmão, o que você fez aqui, sensacional. Parabéns. Minha senhora tá bem cuidada, né? O quê? Muito bem. Muito bem. Parabéns, querido. Muito obrigado. Parabéns. Roberto, muito obrigado, querido. Muito sucesso pra você. Eu te agradeço. Volte quando você quiser. Eu te encontrei sempre. Meu prazer. Não me tira esse prazer, não. Uma alegria, uma admiração. Obrigado, querido. Sempre. Obrigado. 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 Obrigado.